Dinâmica do Movimento Circular Pessoal, boa tarde! Vamos a mais um exercício sobre dinâmica do movimento circular. Exercício 504 Um bloco de 4 kg é preso em uma haste vertical por duas cordas. Quando o sistema gira em torno dessa haste, as cordas são estendidas conforme mostra a figura e a tensão na corda superior é de 80 N. Perguntas Qual é a tensão na corda inferior? Quantas revoluções por minuto o sistema realiza? Ou seja, revoluções por minuto, ele quer saber a frequência de rotação. Letra C. Ache o número de rotações por minuto quando a corda inferior fica frouxa. E, por fim, explique o que acontece se o número de rotações por minuto for inferior ao do item C. Primeiramente, vamos descobrir esse ângulo de abertura para as condições iniciais. Então, vejamos. Se aqui for o R, que é o raio da órbita circular que esse bloquinho está descrevendo, sabemos que toda essa distância é igual a 2 metros, então, esse pedacinho está exatamente no centro, né? Então, aqui seria 1 metro. 1 metro, 1,25. Então, esse ângulo podemos calcular por arco cujo cosseno vale 2 por 2, que é 1, dividido por 1,25. E descobrimos que, na condição inicial, esse ângulo é igual a 36,9 graus. Resolução. Item A. Qual é a tensão na corda inferior? Então, fazendo o DCL do bloquinho, temos tensão superior, tensão inferior, o peso do bloquinho. Representando essas forças no diagrama XY, colocando o eixo X positivo voltado para o centro, na trajetória circular que o bloquinho descreve, temos tensão superior, tensão inferior e peso. Note que a tensão superior, ela pode ser decomposta, tensão superior Y, tensão superior na direção X. E a tensão inferior, por sua vez, pode ser decomposta, tensão inferior Y ou tensão inferior X. Esse ângulo de abertura das cordas é igual a θ. Por quê? Veja, se esse ângulo é θ, traçamos uma paralela a aço e vertical, retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos alternos internos são iguais, tanto em cima quanto embaixo, porque, note, o triângulo é semelhante. Aqui a base é 1 metro, hipotenusa é 25 e o raio é o mesmo. Ok? Então, como tentar descobrir aí a tensão na corda inferior? Veja, o bloco se move com velocidade constante, então a única aceleração que existe é a aceleração centrípetra, voltada para o centro da trajetória. Ou seja, essa aceleração está na direção do nosso eixo X. Ok? Então, o resultante em Y é igual a zero. T superior Y, que é T cosseno do ângulo, a cateta adjacente, menos peso, menos T inferior Y, que também é T cosseno do ângulo. Isso tem que ser igual a zero. Já em X, a resultante é igual à força centrípeta, voltada para o centro da trajetória. Então, T superior X mais T superior Y é igual a massa vezes aceleração, onde a aceleração é igual à aceleração centrípeta, porque estamos em uma trajetória circular com velocidade constante. Então, queremos responder a pergunta, qual é a tensão na corda? E inferior. Sabemos a tensão superior, a massa, e já determinamos o ângulo de 36,9 graus. Para tentar descobrir essa tensão, vamos tentar utilizar a equação 1, já que não temos muitas informações sobre a aceleração centrípeta neste momento. Então, tensão inferior Y vai ser tensão superior Y menos peso. Só passei para o lado direito da igualdade. Tensão inferior Y é T cosseno de 36,9, isso é igual a T superior Y é T superior cosseno de 36,9 menos MG. Então, T inferior cosseno de 36,9, superior 80. Note que eu apenas estou substituindo os dados fornecidos. Cosseno de 36,9 menos 4 vezes 9,81. Fazendo essa continha, descobrimos que nesta configuração, a tensão inferior é igual a 31,0 N. Mas, ajustando para 2 AS, a resposta final fica igual a 31 N. Vamos ao próximo item. Quantas revoluções por minuto o sistema realiza? Veja, a revolução está relacionada com a frequência, com a frequência de voltas, de número de rotações que esse bloquinho dá. Por sua vez, a frequência, a gente sabe que está relacionada com a velocidade. A velocidade é igual a 2πRF. E qual dessas equações tem algum tipo de relação com essa velocidade? Justamente a segunda. Pois, ela depende da aceleração centrípeta e sabemos que a aceleração centrípeta é igual a v² sobre R. Então, vamos utilizar a segunda equação. t superior x, que é t vezes seno do ângulo, note que está no cateto oposto, mais t inferior x, que é t seno do ângulo, igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v² por R. Substituindo os valores que nós temos, 80 vezes 36,9 mais 31 vezes 136,9, igual a 4v², que eu não sei sobre o raio, que eu posso determinar geometricamente, podemos descobrir informações sobre a velocidade de rotação. Esse raio determinamos geometricamente por quê? Note, eu sei a hipotenusa em 25, eu sei o cateto adjacente, que é 1, então, pelo teorema de Pitágoras, conseguimos facilmente determinar esse R. 1 e 25² tem que ser igual a 1² mais R². Fazendo a sua continha, descobrimos que este R aqui é igual a 0,75 m. Então, substituindo o valor de 0,75, encontramos uma velocidade com 2 a s de 3,5 m por segundo. Então, para obtermos a frequência, utilizamos a definição de velocidade. A velocidade é 2πr sobre t, ou seja, é o arco de circunferência total percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Isso é a mesma coisa que 2πrf. Portanto, f é v sobre 2πr. v igual a 3,536, sem arredondamento, dividido por 2π vezes 0,75. Fazendo essa continha, isso será igual a 0,75 Hz. Lembre-se que Hz quer dizer 1 sobre segundos. É o número de voltas ou rotações que completamos em 1 segundo. Então, fazendo uma regrinha de 3, obtemos 0,75 rotações em 1 segundo e n rotações em 60 segundos. Veja, queremos o número de rotações por minuto, e não por segundo. Então, multiplicando em cruz aqui, temos que 0,75 vezes 60 será igual a 45 rpm. Ok? Vamos para o próximo item. Ache o número de rotações por minuto no qual a corda inferior fica frouxa. Ficar frouxa significa que a tensão inferior vai a 0. Então, pela equação 1, temos que tensão superior Y, ou seja, T sup cosθ, vai ter que ser igual ao peso. Logo, calcularemos a nova tensão superior. Porque se a tensão inferior foi a 0, para compensar a força peso na vertical para baixo, a tensão superior poderá ser menor. Pessoal, vamos pegar a equação 1, onde T inferior foi a 0, e calcular a nova tensão superior. Isso dá 4 vezes 9,81, sobre o cosseno 36,9, que é igual a 49,1 N. Substituindo esse valor na nova equação 2, que obtivemos quando a tensão inferior foi a 0, podemos verificar que a nova velocidade de rotação seria igual a 2,4 m por segundo, com 2 a S. Mas veja, ele não quer a nova velocidade de rotação, ele quer a nova frequência de rotação. Por isso, temos que nos lembrar que velocidade é o perímetro total da circunferência 2πr, dividido pelo tempo, onde 1 sobre o período é a frequência 2πrf. Portanto, f é v dividido por 2πr. v igual a 2,351 dividido por 2π, vezes o raio, que é 0,75. Isso é igual a 0,50 Hz. De novo, ele quer rotações por minuto. Hz é 1 sobre segundos. Então, temos que converter 0,50 rotações em 1 segundo, qual o número de rotações em 60 segundos, que equivale a 1 minuto. Fazendo essa continha, multiplicando em cruz, achamos a nova frequência. 30 rotações por minuto com 2 a S. Tá bom? Próximo item. Explica o que acontece se o número de rotações por minuto for inferior ao do item C. Se nos lembrarmos, as equações que utilizamos no item C, quando T inferior foi a zero, seriam essas duas aqui. mg sobre cosseno θ e T seno θ é mv² sobre r. Ok? Então, passando o seno θ para o denominador, temos que essas duas pressões teriam que ser iguais. Então, a gente verifica que a massa vai embora e v² é proporcional a Rg tangente de θ. Veja, se o número de rotações diminuiu, é porque a velocidade diminuiu. E se a velocidade diminuiu, é porque a tensão superior diminuiu. Então, se v é proporcional a gr tangente de θ, se ela diminuiu, significa que R tangente de θ diminuiu. Ok? Então, para a tangente de θ diminuir, significa que o ângulo de abertura da corda diminuiu. Note essa tabela. Tangente que começa a diminuir, o ângulo é 36,9, aproximadamente 37. Essa tangente começa a diminuir para ângulos menores. Obrigada.